A Semana Mundial de Aleitamento Materno foi comemorada nesta quinta-feira, 3 de agosto, em São João de Meriti, com um mamasso na Praça Gil, próximo ao Hospital Estadual da Mulher, onde funciona o Banco de Leite Materno. O prefeito da cidade, Dr. João, destacou a importância deste evento, que chama a atenção das mamães para serem também doadoras. Muito feliz e agradeço ao Luizinho ter escolhido São João de Meriti para ser realmente a cidade de dar o pontapé inicial a esta semana da amamentação. É muito importante para as mamães, é muito importante para o neném. O leite materno, ele é um leite extremamente saudável e é a principal alimentação para os recém-nascidos. As crianças que são alimentadas com leite materno, elas têm uma capacidade de resistência muito grande. Além de algumas doenças, a amamentação com leite materno, ela cria uma resistência a mais do que uma criança que não é alimentada com leite materno. Então é muito importante essa conscientização, é muito importante a orientação a essas mamães para que ela amamente. E tem ainda um outro detalhe importante. Estatisticamente, observa-se que todas as mamães, todas as mulheres que amamentaram seus filhos, o índice de câncer de mama nessas mulheres é menor do que nas mulheres que nunca amamentaram. Então é saudável tanto para o neném, para o recém-nato, como é saudável também para a própria mamãe. Então eu quero parabenizar o Estado, agradecer ao doutor Luizinho, secretário estadual de saúde, por ter escolhido São João de Miriti, para fazer esse evento lindo, maravilhoso, um sorteio desses carrinhos para as mamães. Agradecer ao governador Pesão. E São João de Miriti está de porta aberta para o Estado, está de porta aberta para todos vocês. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. A técnica de enfermagem Vitória explicou quais são os requisitos para se tornar uma doadora. Qualquer mulher que esteja sadia e amamentando, ela pode procurar o nosso banco de leite. O banco de leite funciona de 7 da manhã às 7 da noite, de segunda a sexta. A mulher, para ser doadora, precisa procurar o banco pelo menos uma vez. E aí ela faz um exame de sangue, uma ficha de cadastro. E aí o banco de leite atende a toda a Baixada Fluminense. Ela faz esse cadastro e o motoboy vai uma vez por semana buscar esses leites. Aqui a gente libera os frascos, a toca, a máscara e as luvas para a ordenha. Faz as orientações para a ordenha, de como é que vai ser feita a retirada do ambiente limpo. E libera os frascos e aí ela vem aqui uma vez. E uma vez por semana o motoboy ou um carro vai buscar esse leite em casa. Ela não precisa vir aqui para trazer. Qualquer 10 ml para a gente é muita coisa e muito importante. A secretária municipal de saúde, Márcia Lucas, falou sobre os benefícios do aleitamento materno. Tem muito produto que facilita, a mãe pensa que facilita a vida dela, mas não facilita. A amamentação facilita muito mais, né? Dar o peito é um ato de amor, é um ato de realmente querer o bem do seu filho. Porque o alentamento materno até o sexto mês exclusivo, sem beber água, sem dar água para o bebê, só o leite, ajuda a crescer o sistema imunológico da criança. Que está realmente em formação. A criança quando nasce, ela tem as defesas maternas e depois vai ter as suas próprias defesas. Então, ter uma semana de amamentação, de aleitamento materno, que vai incentivar isso, é muito importante para o futuro dessas crianças que vão crescer mais saudáveis. O aleitamento materno evita obesidades futuras, a criança nasce melhor, ajuda neurologicamente o desenvolvimento num todo da criança. Então, não precisa se preocupar, todo o leite é pasteurizado depois que a mãe doa, ele é tratado, ele é bem observado, ele não vai para um banco de leite assim, tira do peito e vai para lá. Não, ele passa por todo um processo. Então, a própria mãe que não tem leite, ela pode ficar tranquila de ir no banco de leite e pegar o leite para o seu filho. E aí, a gente faz um chamamento, né, para essas mães que têm muito leite, que possam ajudar. Então, estou muito feliz desse evento ter começado aqui em São João de Miriti e a própria nossa coordenação de programas vai dar continuidade a esse trabalho como tem sido feito ao longo dos anos. Eu me sinto privilegiada e feliz porque, além de eu amamentar minha filha, eu posso amamentar outras crianças que não podem, a mãe não pode, por algum motivo, não pode amamentar seu próprio filho. E a gente que doa pode estar fazendo esse trabalho, pode estar ajudando, entendeu, salvar algumas outras crianças. Então, eu acho muito importante isso. E todas as mães que puder também doar, eu acho importante que elas venham ao banco de leite, entendeu, que elas doem o seu leite, porque, às vezes, escorre, joga fora. E o pouquinho que a gente joga fora, está alimentando outra criança, entendeu. Então, para mim é muito importante, eu fico muito feliz com isso. Eu acho isso legal, eu já queria há muito tempo já doar. E eu quero ajudar o próximo. Outras pessoas, se eu não pudesse, me ajudaria também.